Beleza, quem fala é o Cacau de volta com mais um vídeo E galera, nesse vídeo eu tô mostrando pra vocês como completar todas as missões aqui do mural do reaproveitado, beleza? Esse mural aqui, ó, beleza? Já tá tudo completo pra mim, mas até aquele bugzinho, tá galera? Que eu falei pra vocês, então É... eu vou tá fazendo isso daqui pra vocês, tem gente pedindo, tá? Falta só esses dois, galera, falta o reaproveitado e o salsichado, beleza? Pra completar aqui os 15 murais, a primeira parte aqui, beleza? Então, eu vou tá gravando pra vocês aqui o reaproveitado, depois eu vou trazer o salsichado ainda hoje mesmo, tá? E aí depois eu vou juntar todos os murais em um vídeo só e postar aqui pra vocês, tá? Caso vocês queiram ver aí tudo em um vídeo só, vai tá lá no canal mais tarde, beleza? Ou talvez nem hoje, né? Eu vou ver aqui como que eu vou tá fazendo isso Então, enfim, né? Bora lá pro mural, então Ah, vem aqui em ver tarefas, vem aqui no reaproveitado, marca o local no mapa E o local que ele aparece aqui na doca desleixada, galera, bem aqui no canto aqui, ó, beleza? A gente vai ter que ir lá e pegar a primeira missão com ele, então É isso, lembrando, apoia na loja lá com a tag YTKK, beleza? Vai ajudar demais a tag aqui na loja, ó Essa tag aqui, beleza? É isso, então Se inscreve se não for inscrito pra não perder nenhuma novidade, nenhum desafio aí que vai vir pra frente, beleza? Então, é isso, vai ter uma partida aqui, daqui a pouco eu volto com vocês Com ele, beleza? A missão vai tá aqui, ó, beleza? Pra mim não tá aparecendo a missão, tá, galera? Porque, como eu disse pra vocês, eu já fiz, tá? Mas a missão aqui do estágio 1 é a seguinte, galera 20 porcas e parafusos, beleza, galera? Então, aí vocês aceitam aqui, beleza? Vão ter que procurar porcas e parafusos Galera, eu vou fazer uma rota aqui que eu sei que pode ter aqui uma caixa de ferramentas, beleza? Vou ver se vai tá aqui Se não tiver, a gente procura em outro local, beleza? Mas eu vou fazer a rota aqui na sorte mesmo pra ver se vai tá ali, beleza? Vamos ver se respawna aqui do mesmo jeito que respawnou pra mim outros dias aí que eu vim aqui, né? Então, vamos ver se vai tá aqui ainda Ó, tá aqui, ó, nessa caixa de ferramentas aqui, beleza? Você coleta porcas e parafusos aqui E vai tá conseguindo a missão, beleza? Vem aqui nesse galpão aqui, vai ter a caixa Você pega ali e tá ali a porca e parafusos, beleza? Então, bora pro segundo estágio Então, galera, o segundo estágio dele aqui é pra você criar um item, beleza? Galera, quando a gente pegou a porca e parafusos aqui na mesma partida A gente tiver uma arma, a gente pode criar, beleza? Eu vou criar aqui essa arminha aqui Aí vocês vão completar a missão bem simples Você tá criou, vai completar a arma A arma não, né? Vai completar a missão aí do segundo estágio, beleza? Bora pro terceiro estágio então, galera Então, galera, o terceiro estágio aqui eu já tento É aprimore uma arma em uma bancada de aprimoramentos, beleza? Então, aqui, galera, tem vários bancados pelo mapa, tá? Ele mostra todos aqui, caso vocês queiram ir Mas eu vou tá vindo nessa daqui, tá, galera? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tem um cara vindo aqui, então eu vou tentar aprimorar aqui rapidão, beleza? Fica aqui do lado, tá, galera? Vocês vêm e aprimoram a arma aqui de boinha e vai completar, beleza? É só fazer isso e pronto A bancada que eu usei foi aqui, tá, galera? Do lado de docas leixado, bem aqui, beleza? Então, bora pro quarto estágio aí, galera Quarto estágio, aperte a buzina de um veículo a 10 metros de oponente, beleza? Aqui tem cara atirando na minha frente, galera Então, pega um carro aí e vocês vão ter que buzinar a 10 metros ou menos, tá? De um inimigo aqui Não pode ser bot, eu acho, beleza? Mas tem uns bot brigando aqui, eu não sei porquê Tá, tem um monte de bot ali brigando, galera Mas vocês tem que achar um inimigo, um player mesmo, tá, galera? Vocês saem buzinando assim, ó E vocês acham que tem player? Tem um player aqui, tá vendo? Aí vocês saem buzinando assim, ó E vai contabilizar, beleza? No meu carro tudo destruído aqui já Mas é assim que faz a missão, tá, galera? Vocês tem que buzinar na frente do player aí A 10 metros ou menos, tá? Então, bora pro último estágio aí Mas então é isso, galera Esse aí foi o mural do reaproveitado, beleza? Bem simples as missões dele mesmo Talvez tenha ficado curto o vídeo aí A última missão dele, galera É essa daqui Sobreviver à fase da tempestade, tá? Isso daqui eu não vou estar mostrando, tá, galera? Porque é só você sobreviver mesmo Jogar aí que vai estar contando normal Tá, não precisa fazer nada específico, beleza? Então, é isso O último mural que a gente vai estar fazendo depois, galera Eu acho que daqui a pouco eu vou estar postando também Ele é o último, né? É o Salsichado, tá? Então, fica de olho aí no canal Se você quiser saber como que faz o dele, beleza? Então, é isso, galera Muito obrigado a todos que assistiram aí Valeu, falou e fui! Tchau, tchau